Música Pra começar essa brincadeira Você tem que estar preparada Mão no joelhinho Vai, senta com a ponta e trava Mão no joelhinho, caralho Senta com a ponta e trava Mão no joelhinho Vai, senta com a ponta e trava Pra que 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 DJ Oliveira, porra Moleque é brabo Barbrabo de Cuiabá Tem que respeitar ele DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Amém.